Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Você que tá chegando no meu canal também, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem com você também, certo? Gente, olha só o que tem pra vocês aqui, essa semana promoção especial, queima de estoque, preço de custo pra vocês, tá? Tem os iPhone também, que tá um grande sucesso, fizemos o lançamento na semana passada, tá? Pessoal, vocês não tem ideia do preço que estão esses produtos aqui, a preço de custo, tá? Vamos dar só um exemplo aqui, Jamal, rapidinho. Aqui é o Fogo X3 Pro pra começar de 256GB, tava R$ 1.950, você vai estar levando apenas R$ 1.750. Se você que chegou no meu canal agora e não conhecia, quer comprar apenas um aparelho, não tem problema, fala pro Jamal, eu vi no canal do Beto, que você vai comprar qualquer um desses aparelhos aqui, ó, por um preço de atacado, um aparelho só, você ainda vai ganhar película 3D e fone de ouvido, beleza? Bora pro vídeo, que hoje o preço tá demais, hein? Pega papel e caneta aí. Bora pro vídeo. Pessoal, rapidinho, olha que legal, promoção especial vai começar nesse sábado agora, tá? Super especial, tudo a preço de custo aqui. Você que tá vendo o vídeo aí já pode começar a fazer pedido a partir de agora, certo? A gente vai começar aqui, o Jamal já vai apresentar pra vocês agora, né, Jamal? Boa tarde, Beto. Gente, esses produtos que a gente vai apresentar, tanto da Xiaomi, tanto da Xiaomi, são preço de custo. O pouco desses aqui vai começar no sábado, então no sábado a gente vai fazer um promoção bem diferencial. Gente, baixou tudo, é preço de custo mesmo, olha o dia aqui, olha um monte de oferta pra vocês aí, né, Jamal? Só pra vocês terem uma ideia, o Koco X3 Pro, 256, 8 GB de RAM. O processador dele, 860, melhor aparelho considerado hoje no mercado. Tava 1.850, vou fazer esse vídeo, 1.750 reais, de 256, 8 GB de RAM, tá saindo 1.750 reais. Muito top, hein, gente? Ó, vamos aproveitar, hein? Tem ele no versão 128 GB, 6 GB de RAM, tava 1.750, vocês vão ver hoje que vai tá saindo 1.650. Lembrando, todos esses produtos são original, global, tem um ano de garantia. Gente, só pra começar, Koco X3 Pro 256, 1.750 e 128 GB de RAM, 1.650. Depois de grande sucesso que começou semana passada, falei pra vocês, vai ter muito resultado. Realmente, aí eu achei, tem bastante resultado, tem muita gente que veio, que comprou pra revenda ou pra uso. O que que eu trouxe essa venda? Esses americanos, são iPhone americano, de vitrine, né? Então, iPhone, são de vitrine, são original 100%, tem pouca marca de uso, mas essa vez eu trouxe esse aparelho sem marca de uso. É pra você ter uma ideia, bateria acima de 97%. Então, eu trouxe a grade AA+, acima de 97%. Só pra começar, iPhone 7 Plus, Silver 7 Plus, 128 GB de memória. A semana vai começar no sábado, promoção. Vai tá levando esse aparelho zero, Beto, pra você ver, sem detalhe nenhum. 1.750 reais apenas. Então, você que quer revender o aparelho, esse aqui custa no mercado 2,5. Você quer usar o celular pra ser o uso mesmo, é o melhor aparelho que eu recomendo, sem detalhe nenhum. 1.750 reais vai tá saindo esse aparelho. Tanto pra revenda, tanto pra uso pessoal. Vocês entenderam, pessoal? Você que tá querendo comprar apenas o aparelho pra uso, um aparelho só, pode entrar em contato com o Jamal aqui, que ele vai fazer um preço especial pra vocês. Treço de custo, tá caro, tá? A gente tem aqui o iPhone 8 Plus, Beto. iPhone 8 Plus, olha que iPhone lindo, bonito, zerado. Olha a tela dele, sem marca de dedo, sem uso. A bateria dele tá 99% esse aparelho. Eu aposto se alguém tem essa qualidade com bateria 98%. Esse aqui eu vou fazer pra ele, a promoção desse semana. Tem ele preto, dourado, né? E o branco, apenas 1.950. Pensa no aparelho no mercado. Custa 2.900, você vai tá levando por 1.250. Pode consultar o e-mail direto da iPhone, pra você ver que é o aparelho realmente original. Tudo americano aqui. Então, 7 Plus, 1.750. 8 Plus, 1.850. 64 GB de memória. Eu tenho também aqui 8 Plus de 256. Aqui um 8 Plus de 256 GB de memória. Eu tenho, acho que, 5 peças, cor branca, cor dourado, cor preto. Essa aqui no mercado, geral, tá 3.600. Pensa, eu tô passando esse aparelho por 2.450. De 256 GB, apenas 2.450. Então, gente, quem tá querendo vir na Santa Virgena, no sábado, 8 horas de manhã, a gente vai abrir até as 15. Na segunda-feira, das 8 horas, até as 12. Se sobrar alguma coisa no stock, porque o preço, realmente preço impegável. Se você tem algum preço no mercado, quem negocia, pode vir na loja, pode falar comigo. Que eu vou fazer pra você, melhores ofertas, melhores negócios aqui. Aqui não sai sem levar o aparelho junto. Então, aqui vai tá cobrindo tudo o preço do região aqui comigo, no sábado, tá bom? É isso aí. Pra quem tava querendo um celular pequeno. Aqui, celular pequeno, mas tem um iPhone 8. Quanto giga? 256 GB. Meu, acho esse aqui, pra revenda, vai ser um escuro. Por quê? Tô fazendo no promoção, o canal do Beto, 1.650 reais. Um aparelho que tá no mercado, 2.200, você vai tá levando apenas 1.650 reais. Então, gente, esse aqui é só o começo do iPhone. Falei só, dois modelos, do 7 Plus, do 8 Plus, de variedade de giga. Pra vocês terem uma ideia, pra vocês compararem o preço. Esse aqui é o começo. Se você quer saber todos os modelos do iPhone, me chama no WhatsApp e vou te passar a tabela completa. Tanto pra revenda, tanto pra quem comprar uma peça só. Tá certo, vamos lá. Vou voltar pra Xiaomi. Então, o Poco X3 Pro, que tem 256 GB de memória, 8 GB de RAM, vai tá sendo 1.750 e 128 GB, 1.650. Eu preparei o Redmi 9A. Períba de todo mundo. Esse não pode faltar, né, gente? 32 GB de memória, 2 GB de RAM. O Beto falou, faz um preço diferenciado mesmo. Vou fazer. Vai tá sendo apenas 649 reais esse aparelho. 649, pessoal. Todas as cores, pronto a entrega. Olha só, que oferta top pra vocês, tá bom? Ainda vai levar, junto com o aparelho, película 3D e vai levar um fone de brinde. Certo? Então, você tem que falar pra mim, tô vindo do canal do Beto, pra você ganhar a promoção, desconto, brinde ou presente que a gente dá aqui, película 3D e um fone, tá bom? Então, pessoal, ó. Essa aqui é o Redmi 9A. 649, João. 649 reais esse aqui. Mais capinha e mais fone de ouvido. Mais película 3D. E mais um fone. Deixa eu repetir, peraí, João. Deixa eu fazer o telefone. Então, pessoal, vocês entenderam, olha só. 650 reais você ainda ganha película 3D e ganha um fone de ouvido por 649, beleza? E garantia? Garantia de um ano, certo? De um ano direto. Essa aqui é o Redmi 9C, um aparelho que tem 64 GB de memória, 3 GB de RAM, que tem três câmeras aqui que tem biometria. No vídeo passado estava 950, você vai estar levando essa vez por 850 reais apenas esse aparelho. Então, o preço que eu estou fazendo não vai repetir todo dia. Aproveita, vem no sábado com força, que a gente facilita o pagamento aqui pra vocês pela máquina até 12 vezes no cartão. É isso aí. Redmi 9, 64 GB. Querido, todo mundo contém quatro câmeras. Semana passada estava caro, todo mundo achou caro. Agora vou fazer no preço antigo, apenas 950 reais, 64 GB, 4 GB de RAM, versão original global. Essa versão não é indiana, não é paralela, não é chinesa. 950, merece acho que esse aqui, um like, um comentário, um compartilhamento desse vídeo pra todo mundo ver o preço que eu estou fazendo com película 3D com fone. Lembrando, Beto, esses preços aqui no balcão, pra quem comprar uma peça só, mesmo preço vai estar levando. Além disso, garantia de um ano, pra quem fora de São Paulo, você quer participar nessas promoções, prepara o Pix, você pode fazer Pix pra mim, eu vou mandar pra você pra qualquer lugar do Brasil, via correio, via transportadora, depende da região, e vai levar com película 3D, vai levar com fone. É isso aí. Pra vocês entenderam, ó, você que está assinando vídeo agora, ainda não está acostumado com esse formato, aqui é assim, ó, por exemplo, quer comprar um Redmi Note 8, o Note 10 esse, né? Note 10, esse eu vou fazer um grande sucesso, de 64GB com 6GB de RAM, gente. Esse aparelho tem 64GB, tem 6GB de RAM, tem 4 câmeras de 64MB, tem tela AMOLED, tem bateria de 5000, tem carregador de 33, ó, aparelho completo, tudo que você precisa está dentro desse aparelho, é isso aí, presta bem atenção, 64GB com 6GB de RAM, vai estar saindo apenas 1450 reais, top demais, 1450 reais, tem ele na versão 128GB com 6GB de RAM, vai estar saindo apenas 1650, beleza então, olha só, preço merece dar um like também, com certeza, aqui preparei da Realme, vou falar agora dos preços da Realme, tem o Mi 10T 5G, todo mundo pediu esse aparelho, eu trouxe de volta, aqui estava em falta, Mi 10T, um caixa grandona, 5G, 128GB de memória, 6GB de RAM, todo mundo estava falando que esse aparelho tem falta para 2.900, 3.000, comigo você vai estar levando apenas 2.350 reais, essa é o aparelho para casa, 2.350? Para ter ideia, Note 10 Pro, essa aqui é a versão dele, original, global gente, não é o Indiana, essa aqui está em falta no mercado, você vai estar levando comigo apenas 2.450, são 8 unidades, então vem na loja, aproveita a promoção, aproveita que você vai estar levando pelo K3D e um fone, aproveita o preço, 2.450, Note 10 Pro de 128, 8GB de RAM, não é o 6GB, 8GB de RAM, aqui a gente tem Mi 10T 5G, 128, 6GB de RAM, apenas 2.350, 2.350. Note 10, a gente sabe que já saiu de linha, eu tenho esse aqui, Note 10 5G, tem 15 peças dele, para a gente encerrar esse mês, o mês 8, vou fazer 1.350 reais, melhor preço de qualquer loja fora de Santa Fe, estou fazendo o melhor preço do Brasil, 1.350, a versão 5G. Onde vai achar um celular com tecnologia 5G, por esse preço, 64GB, 1.350, então quem quer realmente comprar o celular, é agora o momento. É a oportunidade, viu? Aqui eu preparei três modelos, o Beto falou para fazer um preço bom, 128GB, aqui a gente tem 128GB, bateria de 6.000 mAh, melhor processador, melhores câmeras, aparelho para jogo, para uso de dia a dia. Esse aparelho, 9T, Poco M13, Note 9, um pelo outro vai estar saindo, olha o preço, 1.199. 1.199. 128GB, 4GB de RAM, com bateria de 6.000 mAh, você vai estar levando apenas 1.199. Esse preço a gente estava fazendo semana passada, dos 64GB, não, hoje 128GB, 4GB de RAM, 1.199, esses três modelos. Bacana, então vamos repetir os modelos, então é o Redmi 9T, 128GB, 4GB de RAM, M3, 128GB, 4GB de RAM, e Note 9, 128GB, 4GB de RAM, apenas 1.199. Só pedi mais. Ainda não acabou, quem que é esses aparelhos do versão 64GB, você vai estar levando apenas 1.080 reais. 1.080 reais? 9T64, M3, 64, Note 9, 64, apenas 1.080 reais. Esse preço eu aposto alguém fazer igual ou parecido com o meu preço. Falei para o Beto, esse preço, essa semana, vai ser o preço do custo. Começo de mês 9, a gente, cada começo de mês vai fazer uma oferta topa, preço do custo. Então no sábado, você pode vir na loja, 8 horas de manhã até as 15, na segunda-feira, das 8 horas de manhã até as 18. Não vou esquecer da Realme. Realme 7 Pro, aparelho que tem 128GB de memória, 8GB de RAM, 4 câmeras de 64, melhor carregador, seu 65, processador 720. São 4 câmeras da Sony. Esse aparelho vai estar saindo apenas 1.699 reais apenas. Tá ouvindo o Beto? 1.699 reais. Realme 7 Pro, não é Realme 7. Realme 7 Pro, apenas 1.699, 128GB de RAM. Promoção, pessoal, promoção da semana começa sábado, João. Começa no sábado, gente, sábado, 8 horas de manhã. A gente vai entrar cedo aqui, 7 e meia, vou estar aqui preparando aqui tudo. 8 horas de manhã vai ter muita gente, todo mundo vai ser atendido. Tem mais Helen, tem mais outra menina, vai te atender, só se vê no balcão. Começa no sábado para quem vir na loja. Para quem está vendo o vídeo agora, a gente pode começar a pedir. Pode fazer o pedido, a gente já vai atualizar a tabela, vai mandar para você. É isso aí. Tem o Realme 7, Realme 7, o Realme também é bom, 128GB, 8GB de RAM. Essa semana vai estar saindo apenas 1.450 reais. 1.450, hein, gente, João? 128GB ou 8GB de RAM. É isso aí. Então hoje não tem mais desculpa, não tem mais o que falar. O preço que eu fiz é realmente para ajudar bastante gente. Para quem estava começando, ele já comprou, está comprando agora há um momento. Quem precisa de ajuda para revender, a gente pode ainda negociar esses preços, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp para tirar para você. Você quer vir na loja, a hora que você quiser, para a gente bater papo sobre esses aparelhos, como revender esses aparelhos, seja bem-vindo. Fora desse aqui, eu vou fazer uma grande promoção. Airboots 2 vai estar sendo apenas 110 reais original. 110 reais, olha que promoção, hein, pessoal? Eu tenho agora o Mi Band 5, Mi Band 6, tem tudo esse tipo do Xiaomi, os fones, relógio. Eu vou te mandar também na tabela. Gente, aqui todos os modelos do iPhone, tem também o XR, tem também o X, tem 11 Pro. 11 Pro, última peça, para quem quiser buscar no sábado, estava 4.6, vou fazer por 4.250 reais. 11 Pro no cor verde, 4.250 reais. Quem quer deixar reservado, já pode me chamar no WhatsApp, eu vou deixar reservado. Está vendo? 8 Plus está zerado, Beto. XR, tem ele no cor coral, tem ele no cor azul. XR, 64 GB, pelo exemplo, vai estar saindo 2.350. XR, 128 GB, vai estar saindo 2.650. É isso aí. Então, gente, quem quer começar para revender, acho que é o melhor momento. Não falamos desse aqui? Falamos desse? Ah, você quer que eu faço de promoção desse aqui? Não falei porque eu não quis deixar no promoção. Você quiser, eu faço. O lançamento, o Coco X3 GT, 256, 8 de ar, estava 2.850, vou fazer apenas 2.499. Aí, está vendo? Vamos aproveitar aí a dica que eu dei para ele aqui, gente. F3, 256, estava 2.850, vou fazer 2.499 também. Beleza, fechou. Olha só, um monte de promoção para vocês aqui, galera. Aqui não tem desculpa, tá? Quer comprar o seu celular? Aqui você vai conseguir comprar, porque ele vai facilitar o máximo que ele puder para que você faça a sua compra. Beleza? Beto, esse vídeo foi para hoje. Então, gente, não esquece, o promoção vai começar no sábado, que amanhã, no sábado, vai terminar na segunda-feira, se sobrar alguma coisa. Quem que vem no sábado, 8 horas de manhã, a gente vai estar aberto para atender todo mundo. Então, corre, faz seu pedido, que a gente vai estar junto com você nessa promoção. Beleza, obrigado, Beto, obrigado. A gente não vai esquecer de agradecer a todo mundo que veio pelo seu canal. Muita gente, né? Tudo que está aqui, está seguindo o seu canal agora, quem está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente quer agradecer que veio de fora de São Paulo para conhecer a loja, para fazer as compras. Para quem comprou pelo correio, confia no nosso trabalho, nos nossos produtos. Eu queria agradecer a todos. É para você, Beto, porque está dando essa oportunidade de novo. Estamos juntos. É isso aí, pessoal. Estamos juntos para sempre. Obrigado. Até a próxima, gente.